Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. A empresa Stone compra um pedaço do Banco Inter, exatamente isso. A Stone terá uma fatia do Banco Inter agora, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, vamos à nota então. A Stone anunciou nessa segunda-feira, dia 24 de maio, que vai investir 2,5 bilhões de reais para comprar uma pequena fatia do Banco Inter. Segundo o comunicado, a participação será limitada a 4,99% e a compra deve ser feita por meio de novas ações a serem emitidas pelo Banco Inter, por meio de um follow-on. Isso dará um assento no conselho para a Stone e o direito de preferência na compra das ações pelos próximos seis anos. Na outra ponta, o Banco Inter também anunciou que quer listar suas ações na Nasdaq. A Stone é conhecida por ser uma fintech no mundo das maquininhas, mas que tem mudado o seu negócio e vale hoje cerca de 19,5 bilhões de dólares na Nasdaq. O Banco Inter é a fintech queridinha da Bolsa Brasileira e vale cerca de 42 bilhões de reais, depois de ter multiplicado por seis o seu valor na Bolsa em 12 meses. Pedra que se muda não cria limo. A Stone leva o dito popular muito a sério. A companhia acaba de anunciar uma apólise de 2,5 bilhões, o que vai lhe garantir uma participação da ordem junto ao Banco Inter de 4,99%. Na instituição da família Minning, dona da MRV e também do projeto da CNN Brasil e alguns direitos. O movimento é estratégico e está alinhado com o processo de transformação da companhia, que não quer mais ser vista apenas como uma empresa de meios de pagamento, até mesmo porque não é mais isso mesmo. Além de agregar soluções tanto para clientes do Inter Shop como para usuários da Stone, a parceria vai alavancar recursos de financiamento do Inter para aumentar a eficiência nas ofertas de capital de giro da Stone. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. Olha que legal, hein? Que interessante esse movimento entre a Stone e o Banco Inter, né? Porque a Stone terá aí uma participação junto ao Conselho do Banco Inter de 5%, podemos dizer assim, né? Do seu 100%, 5% a Stone terá direito aí a opinar algumas coisas junto ao Conselho, né? E por outro lado, a Stone vem sendo aí uma carteira digital, né? Onde já tem um cartão pré-pago, você pode fazer vendas nas suas maquininhas e usar os cartões através com o saldo da carteira. Além disso, você imagina a Stone entrando junto com o Banco Inter e aumentando o capital de giro dos clientes da PJ, né? Então você imagina o cliente MEI, PJ do Banco Inter tendo acesso à maquininha da Stone e gerando ainda mais capital de giro para esses clientes usando então em si as maquininhas Stone e Banco Inter. Eu vejo isso com bons olhos, uma porquê? O Inter entrando também na Nasdaq vai aumentar ainda mais o seu poder aí junto à empresa e fazer com que o Inter cresça cada vez mais. O Inter hoje ultrapassa a marca de 11 milhões de clientes e como você viu aqui na matéria, é o queridinho do brasileiro junto à Bolsa, né? E hoje está valendo mais de 42 bilhões de reais, hein? Para quem ainda não conhece, o Banco Inter é uma conta digital totalmente grátis o custo-benefício maravilhoso, né? Não tem tarifa na conta, você abre a conta pelo aplicativo e não paga nada inclusive temos links de abertura de conta do Banco Inter aqui no canal e aqui embaixo do vídeo fica o link para vocês também. Você pode solicitar os cartões do Banco Inter na versão Gold que é a entrada principal do banco o cartão versão Platinum Mastercard e o cartão Mastercard Black também do Banco Inter. O Gold é a entrada inicial, o Platinum você solicita através de investimentos com 50 mil reais ou mais ou sendo o cliente One para ser cliente One você precisa ter uma renda de 6 mil ou mais levando para o Banco Inter essa renda e assim que é processado você pode solicitar então o upgrade para a versão Platinum ou ainda com um financiamento imobiliário ativo também é possível ter o cartão Platinum ou ainda com investimento 50 mil reais. Já o cartão Black você precisa de 250 mil reais em investimentos para conseguir ele na modalidade Black o Black do Banco Inter ele pontua 1% de cashback junto às compras que você faz com o cartão 4 cartões adicionais os 4 cartões adicionais quanto o titular entram grátis e limitados junto à sala VIP do programa Lounge Key o Platinum pontua 0,50 de cashback e já o Gold 0,25 de cashback para o Gold está certo? Está aí para vocês a nota que a Stone acaba de comprar 5% praticamente das ações aí do Banco Inter e agora o Inter tem um parceiro em peso aí que é a Stone lembrando que o Banco Inter está revolucionando mesmo mas também está com tudo os mineirinhos vem aprontando aí viu é lá de BH hein o Inter a sede literalmente né é lá em Belo Horizonte hein show de bola parabéns para o Banco Inter e pela aquisição a Stone da sua fatia aí ajudando com essa receita aí para o Banco Inter tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para um abraço então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus amo Alta Renda